Música Nós estamos juntos hoje para conversar um pouco, refletirmos sobre o sétimo dos dez dias de oração. O tema deste ano, Primeiro Deus na Família. E o tema de hoje, quarta-feira, dia 28 de fevereiro, fala do lar para a missão. E esse tema é muito importante para nós, para a nossa família também, porque mostra para cada um de nós que o lar é, para muitas pessoas, o lugar onde as pessoas aprendem o Evangelho, onde muitos de nós conhecemos por meio de nossos pais, de nossos demais familiares, cônjuge, o Evangelho, a mensagem de Deus. Mas para muitas pessoas, que às vezes são a primeira que se convertem na família, o lar é também o primeiro campo missionário. É com o pai, com irmãos, com cônjuge, que ainda não aceitaram a Jesus, essas pessoas devem ser as primeiras que nós podemos testemunhar, pelas quais nós devemos orar, e as primeiras pessoas que vão receber a nossa influência e o nosso testemunho. Hoje, a Casa Publicadora Brasileira está, com todos os seus servidores, orando por vários pedidos de oração. Nós temos um pedido especial aqui, que nós gostaríamos de orar agora. É o pedido da Raimunda, da cidade de Indaiatuba. Ela pede pelo seu irmão, Jailton, que está com doença séria. Ela pede para que Deus esteja com ele nesse momento de enfermidade. Nós vamos orar agora. E também gostaria de pedir a você que se sinta à vontade, que gostaria de receber as nossas orações, que enviasse para nós o seu pedido de oração. Nós gostaríamos de orar por você, para que Deus venha atender aquilo que você necessita, e conceder a sua graça, o seu amor e a sua cura a você também. Vamos orar agora por esse pedido, e também pelo pedido que você tem em seu coração. Pai querido, bondoso Deus, obrigado por esses dez dias de oração. Obrigado pela oportunidade de nós, no nosso lar, aprendermos a como testemunhar de Jesus para outras pessoas. E obrigado, Senhor, por a oportunidade que as famílias têm de levar Jesus para mais gente. Pai querido, nós vamos interceder agora por uma pessoa especial, a Raimunda, e especialmente pelo seu irmão, o Jailton, que está com uma doença tão séria. Pedimos que o Senhor venha a operar nele, a cura, o conforto, conforme a Tua vontade, para que nesse momento de dor, de angústia, ele veja a presença de Deus e o poder de Jesus Cristo, o poder miraculoso de Jesus em sua vida. Vem abençoar cada pessoa que nos assiste, e cada pessoa que tem em seu pedido de oração, que durante esses dias está buscando mais a Deus, pela sua família, pela sua vida espiritual, e talvez por alguma necessidade específica. Que o Senhor, com o Seu amor, conceda conforme a Tua vontade, aquilo que cada pessoa necessita, em nome de Jesus. Amém. Amém.